Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP Rio. Abre aspas. Apoio, se crede, gente que coopera, cresce. Terça-feira, 7 de abril, ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e do jornal Vale, está no ar, o abre aspas. Direto dos estúdios da SP Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Pressionado, Bolsonaro desiste da demissão de Mandetta. Ministério da Saúde terá novas orientações sobre distanciamento social. Epidemia avança pelo interior de São Paulo e já está em 107 cidades. Vale do Paraíba tem alta de 20% nos casos positivos de coronavírus. Durante a quarentena, Tamoios registra queda de 90% no fluxo de veículos. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas. Logo após o comercial, voltamos ao vivo. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Nove horas e quarenta e cinco minutos. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia a quem assiste a gente aí de casa. E hoje um bom dia especial a todos nós, dia 7 de abril, dia do jornalista. Muito bom dia a todos nós aí da profissão, companheiros, colegas, que tem essa missão de diariamente trazer as notícias com muita verdade, né? Ressaltando a nossa missão que dá esse perigo mais do conteúdo de verdade. Então, ótimo dia aos companheiros de profissão. Não tem dúvida e chova, faça sol. Com vírus ou sem vírus, a nossa responsabilidade é estar aqui na linha de frente. Parabéns a todos os colegas da região do Brasil e do mundo inteiro. Parabéns mesmo. Hoje no Abre Aspas nós temos uma entrevista muito interessante com a diretora da Dinâmica Contabilidade, a contadora Ivana Miranda. E, claro, nós vamos falar sobre o Corona Voucher e o Imposto de Renda também, além de vários outros assuntos. No segundo bloco, uma entrevista imperdível. E, é claro, nós o convidamos a participar, trazendo a sua dúvida e a sua sugestão. Vamos às notícias. O presidente Jair Bolsonaro recuou e desistiu de demitir o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. De acordo com a revista Veja, Bolsonaro já tinha se decidido pela exoneração, mas foi convencido por militares, como os ministros Braga Neto da Casa Civil e Luiz Eduardo Ramos do governo, de que a melhor decisão seria manter o ministro. A possibilidade de exoneração, no entanto, continua forte. Mandetta bateu de frente com Bolsonaro, principalmente por causa da questão da quarentena ampla que lidera os esforços mundiais de combate à pandemia. Pois é, Glauco. Mandetta não. Integrantes do governo falaram que até as gavetas do ministro da Saúde foram esvaziadas. Ou seja, ele ia ser demitido. Estava tudo certo para isso. O que a gente tem aí como, nessa notícia, como uma certa tristeza. Porque, num momento como esse de pandemia, o ministro da Saúde é a principal frente de combate à doença. E ele teve aí alguns desentendimentos com o presidente, retrucou, assim como o presidente também o fez com ele. E a gente, ontem, quase teve o ministro da Saúde demitido. Agora a gente tem que esperar para saber como é que vai ser após a pandemia. Depois que a chuva passar, como é que vai ficar a situação do Mandetta no caso. Pois bem, a gente já sabe, já não é novidade para ninguém, que a popularidade do Mandetta é muito grande dentro da população, porque ele está fazendo, está sendo a cara no combate ao coronavírus. Vamos ver como é que vai ficar essa situação nos próximos dias, né? Não tem a menor dúvida. Uma observação aqui ontem, como todos nós também, no período da tarde, fazendo a minha tarefa de casa. Em casa, eu observei o volume enorme, principalmente no Facebook, de gente já dando como certa, dando a notícia, especificamente, que havia sido demitido, que não tinha volta e tal. Então, mais uma vez, cuidado com as informações, tá bom? Não fique replicando o que você ouviu falar, que o amigo do seu amigo, parente da sua professora falou. Cuidado, verifique as informações antes de multiplicar isso daí. E Glauco, olha só, frase dita pelo ministro da Saúde na coletiva. Hoje foi um dia que rendeu muito pouco trabalho. Teve gente limpando gaveta, pegando as coisas, até as minhas gavetas. Ou seja, o ministro da Saúde quis jogar aí pro Brasil inteiro. Ele explicou que num dia em que a política fala mais alta, a saúde fica em segundo plano, né? Pois é. E em entrevista coletiva, na noite de ontem, Mandetta voltou a afirmar que médico não abandona paciente. E pediu melhoria no ambiente de trabalho para desempenhar sua função. O ministro reforçou que a recomendação é de isolamento social e disse que as grandes cidades não estão prontas para uma escalada de casos do novo coronavírus. E registrado um panelaço em São Paulo. O protesto foi em apoio à permanência do ministro da Saúde, Mandetta, no cargo. Com as manifestações de ontem, São Paulo chegou ao 19º dia de panelaços. As principais manifestações contrárias a Bolsonaro ocorreram em 17 de março. Glauco, temos participações aqui. Eugênia Minicute mandando bom dia. Você que está assistindo aí a gente de casa, faça como é, Eugênia. Mande aqui sua mensagem, seu bom dia, sua crítica, sua sugestão. Estamos ao vivo exatamente para você. Não tem dúvida aí. Se possível, fale pra gente de onde você está falando. Isso é muito legal. E o Ministério da Saúde estabeleceu novas orientações em relação ao distanciamento social para combater o coronavírus. Segundo a nova orientação, haveria duas categorias de distanciamento. O ampliado e o seletivo. O ampliado é o que foi adotado pelos estados até o momento. Na nova diretriz da pasta, os municípios e estados em que os casos confirmados não tenham resultado em uma ocupação de leitos maior do que 50% da capacidade do local devem migrar da modalidade ampliada para a seletiva. Essa transição do distanciamento social ampliado para o seletivo, conforme a recomendação, começaria na próxima segunda-feira, agora dia 13. A mudança vai ao encontro da posição do presidente Jair Bolsonaro, que vem defendendo a necessidade de retomada das atividades econômicas para impedir ou mitigar prejuízos na esfera da produção. E de acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil chegou a 553 mortes por coronavírus. O número de casos está em 12.056. Na comparação entre países, o Brasil está em 15º lugar em casos confirmados. Em 13º em número de óbitos e em 8º em taxa de letalidade. A média global é de 5,1%. E hoje, também respeitando a quarentena, nós temos via Skype o comentário do comentarista convidado aqui do abre aspas, doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, doutor. Bom dia a todos, bom dia Glauco, bom dia Douglas, bom dia teleouvintes. Pode ser televidentes também, né? Porque quem vê a distância é um televidente. Enfim, está difícil achar um termo aí que internautas também é bom, né? Internautas não necessariamente você está vendo o vídeo ou ouvindo a rádio. Pode estar fazendo outra coisa também. Bom, meu comentário hoje é sobre as manchetes de mortes na televisão. Da forma como a mídia, a grande mídia, tem colocado as mortes do coronavírus, parece que de repente nós nos tornamos imortais, né? Parece que nós só vamos morrer se tivermos o coronavírus, né? Então, como o brasileiro tem essa questão da mortalidade muito mal resolvida, o brasileiro lida mal com a morte, diferente de outros países, de outras culturas, o da morte faz parte da cultura como uma passagem, como uma fase da vida que se encerra, o brasileiro lida mal com a morte. Um dos exemplos clássicos é aquele paciente que chega no pronto-socorro com 80 anos, dois infartos, era fumante, enfisema e falece, né? Diabetes descompensado, pressão lá em cima e a filha vai para a televisão para reclamar que o pai morreu por falta de atendimento médico. Morreu por falta de atendimento com certeza, por falta de atendimento do controle da diabetes dele, que ele não controlou, por falta de controle da pressão alta que ele não controlou, por falta dele não ter parado de fumar, né? Mas enfim, a mídia hoje fala muito das mortes do coronavírus e se esquece das mortes em geral, né? E eu digo para vocês que não é fácil achar esse número total. Fui no Google lá, procurei e tal, tem muitas mortes por homicídios, mortes por causa específica, mas o valor total não é fácil achar, mas eu acabei achando. E quantas pessoas vocês acham que morrem por ano no Brasil, em cidades de 2018? Aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas, um número até maior que isso. Isso dá um número de 3.500 mortes por dia. Vou repetir, 3.500 pessoas morrem por dia de todas as causas no Brasil, diariamente são 3.500 pessoas. Aproximadamente 400 pessoas que morrem por dia morrem de causas externas, geralmente violentas, tipo assim, de trânsito, assassinatos, acidentes de trabalho, etc. E a mídia só fala nas 10 ou 15 mortes, ou não sei quantas mortes por dia que acontecem, que estão acontecendo no Brasil, né? É como se o Brasil só morresse de coronavírus. É claro que quando você tem mil mortes num dia só, num lugar só, que é o que acontece hoje na Itália, numa região, em Nova York, numa região pequena, morrem centenas de pessoas, isso é o caos, isso choca muito a gente. Mas eu gostaria que ficasse aqui a reflexão sobre o número real de mortes, o número proporcional de mortes do coronavírus, com relação ao número geral de mortes, que é muito, muitas vezes maior do que o do coronavírus. Inclusive, provavelmente, o coronavírus está contribuindo para diminuírem as mortes violentas por assassinatos, por trânsito, por violência em geral. Esses dados não estão disponíveis, mas com certeza as mortes de trânsito, por exemplo, devem ter caído a um terço do que normalmente são. Tá bom? Vamos pensar nessa comparação de número de mortes total, 3.500 pessoas por dia, quando a grande mídia fala das mortes por coronavírus. Bom dia a todos. Então estamos de volta, depois do comentário do doutor Sebastião Domingues, agradecemos a sua participação e estamos aqui com saudades da sua presença, que em breve vai acontecer novamente em nossos estúdios ao vivo aqui. Né, Douglas? Exatamente, estamos aqui ao vivo. Hoje a internet do Brasil inteiro, né, Glauco? Está um pouco impossibilitada porque tem muita gente tentando entrar aí no site do governo, baixar o aplicativo. Então, já já iremos falar mais sobre isso, mas todo mundo aí querendo baixar ou entrar no site do aplicativo do auxílio emergencial da Caixa, que a gente já falou e daqui a pouco a gente vai dar o endereço certinho para você aí de casa. Não tem dúvida, mas nós estamos aqui, nós não vamos deixar você na mão não, pode ter certeza. E São Paulo já tem 107 dos seus 645 municípios com casos de coronavírus e 304 mortes. São cerca de 80 cidades do interior em um movimento crescente. Segundo matéria da Folha de São Paulo, o motivo seria a reabertura de parte do comércio nas cidades paulistas. No interior e no litoral, as cidades com mais casos são Santos com 75, São José dos Campos com 48, Campinas e Ribeirão Preto 28 cada. No entanto, esses números podem ser maiores de acordo com as secretarias de saúde dos municípios. Ou seja, São José dos Campos aí está na frente, em uma das frentes do Estado aí e 66 casos, daqui a pouco a gente vai dar uma atualização melhor no segundo bloco que vai entrar agora, falando sobre os casos aqui em São José, em Taubaté, em outras cidades do Vale do Paraíba. Mas o mais preocupante é que São José dos Campos é uma das únicas grandes metrópoles do Estado, onde não tem aqui um centro credenciado de testes, um centro credenciado para testar pacientes positivos ou não para o coronavírus. Então, todos os casos aqui de São José dos Campos suspeitos vão lá para a capital paulista e daí voltam para cá, o que com certeza atrasa esse teste que está demorando em média 15 dias. Vamos ver como é que vai ser o posicionamento do Estado. Na semana passada, a deputada estadual Letícia Aguiar fez esse pedido ao governo do Estado para que credenciasse algum laboratório aqui da região para a realização desses testes. Até agora a resposta não veio. Vamos aguardar, né? Não tem a menor dúvida, isso é um outro ponto que acaba evidenciando algumas coisas que acabam não tendo aqui no Vale do Paraíba, dada a proximidade com a capital paulista. Num momento de crise, a gente vê que algumas coisas são absolutamente necessárias, que cada prefeitura tenha sim uma estrutura de suporte e aporte para poder resolver os problemas. Nós vamos para um rápido comercial e eu já o convido, nesse segundo bloco, nós teremos também a entrevista com a diretora da Dinâmica Contabilidade, a contadora Ivana Miranda. Vamos falar sobre o Corona Voucher, também o Imposto de Renda, além de vários outros assuntos de interesse. Rápido intervalo agora e já voltamos. Fique com a gente. 10 horas, 7 minutos e estamos de volta com o Abre Aspas desta terça-feira. E o governo de São Paulo ampliou a quarentena em todo o Estado até o dia 22 de abril. A medida segue sem flexibilizações e foi tomada para, claro, conter o avanço do coronavírus no Estado. Isso é constitucional, não é uma deliberação que pode ou não ser seguida. Ela deve ser seguida por todos os municípios do Estado de Sidória. A determinação seguirá como a anterior, com o fechamento do comércio e mantendo apenas os serviços essenciais como nas áreas de saúde e segurança. O secretário estadual de Saúde, José Henrique Guermann, afirmou que, sem a adoção de medidas de isolamento social, o governo previa até 5 mil mortes no Estado até o dia 13. Dória também voltou a fazer críticas a Jair Bolsonaro sobre a postura do presidente com relação ao enfrentamento da doença. Será que a Organização Mundial da Saúde está errada? Será que ministros e secretários de saúde de 56 países do mundo que recomendaram o afastamento social, respaldados na medicina e na ciência, estão todos errados? Será que um único presidente da República no mundo é o certo? Questionou o governador João Dória. Pois é. A Polícia Militar e as Guardas Civis Municipais passarão a fiscalizar quem não cumprir a quarentena. O governador João Dória disse que quem desrespeitará a quarentena e fizer aglomerações nas ruas do Estado será advertido e orientado, mas que, se insistir, poderá ser preso. A Polícia Militar está autorizada a intervir caso haja descumprimento. A ação da Polícia será primeiro de orientação e, depois, poderá ser coercitiva. As Guardas Municipais, assim como as Prefeituras, vão intensificar a fiscalização. Apesar da determinação, Dória disse que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, General Campos, já recebeu autorização para a Polícia Militar e que tem convicção de que as pessoas seguirão a orientação. Já tivemos alguns problemas aqui até no último final de semana em São José dos Campos porque parece que algumas pessoas se acham o super-herói da Liga da Justiça. Exatamente. Que são invulneráveis. Como a gente teve no comentário do doutor Sebastião muito bem falado, que o brasileiro, segundo ele, relacionando a todos nós, tem uma sensação que é imortal. Esse fim de semana aqui em São José dos Campos nós tivemos relatos de fluxos, os famosos fluxos do funk no bairro Campo dos Alemães, de uma aglomeração gigante de pessoas ali na ladeira do Urbanova. Então, muitas reclamações porque, às vezes, para o pessoal de casa, está lá se mantendo firme na quarentena, tendo problemas econômicos, porque não pode abrir o comércio, mas a galera está fazendo festa. Então, a gente viu essa autorização agora do governador, que a polícia militar vai poder prender quem desrespeitar a quarentena. Então, isso é importante, isso é interessante, e a gente está aqui passando e transmitindo para toda a população que a polícia vai agir. Não tenha a menor dúvida, ressaltando, o primeiro ponto é a orientação por parte da polícia militar. Claro, se você não tiver o bom senso para seguir um isolamento que foi determinado por lei e faz parte da sua boa saúde. Num segundo momento, no caso de reincidência e de quererem continuar, a polícia militar está autorizada a, inclusive, efetuar prisões com relação a isso. Então, depois não venham falar que a polícia militar exacerbou aí no seu direito de manter a ordem e de cumprir a lei, principalmente. E o Vale do Paraíba registrou alta de 20% nos casos confirmados do novo coronavírus ontem, na comparação com a última sexta-feira. Os casos evoluíram de 74 para 89. Há ainda 1.408 casos em investigação. As mortes confirmadas em decorrência da Covid-19 chegaram a 5 na região, com mais 46 óbitos em investigação. Em Taubaté, os casos saltaram de 4 para 7. A cidade tem uma morte pela doença. Dois dos casos registrados são considerados importados, que é quando a infecção é contraída fora da cidade. A prefeitura de São José dos Campos informou que os registros subiram de 61 para 66 nesta segunda. A cidade segue com uma morte com confirmação de doença. Notícia positiva dessa de ontem, de sexta para segunda, quer dizer, que a cidade tem 15 casos recuperados, muito importante. Na semana passada tinha 12, então aumentou mais 3. E é um momento que está sendo leve, mas que a gente ressalta. A realidade de hoje a gente vai saber daqui a 15 dias. Porque você falou que tem quase 500 casos suspeitos. Então a gente tem muitos exames na fila, muitas pessoas ainda para serem atestadas ou não com o coronavírus. Então provavelmente essa realidade de 66 casos é uma realidade da semana passada. A realidade dessa semana ainda iremos saber na próxima semana. Logo não é o momento de relaxar em nenhuma atitude. Vamos manter isso aí porque é o caminho para a gente vencer esse bendito vírus. E olha só uma coisa muito esperada por todo mundo e a gente vai comentar bastante isso ainda hoje. O governo federal liberou hoje o site para pagamento do auxílio emergencial de 600 reais que ficou conhecido como Corona Voucher. O governo lançou o aplicativo Caixa Barra Auxílio Emergencial, onde também será possível fazer o cadastro. E atenção aí, hein? O governo alerta para que as pessoas fiquem atentas quando entrar no site ou aplicativo para não caírem em golpes. É muito importante que você saiba exatamente o que você escreveu e verifique lá, tá bom? Então anota aí. É um pouco complicado, mas a gente vai ter GC para isso também, né, Douglas? Exatamente. Anote aí. Corre lá para pegar uma caneta e um papelzinho que dá tempo ainda. Agora, eu vou repetir. H-T-T-P-S, dois pontos, barra, barra, auxílio, sem acento nenhum, ponto caixa, ponto gov, ponto br, barra, jogo da velha ou hashtag como queira e barra. Tá bom? Vou repetir de novo. Repetir de novo não existe. Repetir já é de novo. H-T-T-P-S, dois pontos, barra, barra, auxílio, ponto, caixa, ponto, gov, ponto, br, barra, jogo da velha, barra, início. Tá aí, tá bom? Tá dando para você copiar aí? Então, os trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo deverão se registrar por meio do aplicativo ou site. Será disponibilizado também um telefone e algumas agências para o cadastro. Para os beneficiários do Bolsa Família, que já estão inscritos no Cadastro Único, o benefício será pago de forma automática. Os trabalhadores que não recebem o Bolsa Família, mas estão no Cade Único, assim como os MEIs e contribuintes individuais do INSS, também não precisarão se inscrever. O governo irá identificar quem, dentre esses, tem direito ao benefício e vai operacionalizar o pagamento por meio da Caixa Econômica Federal. Trabalhadores que já estão nos cadastros do governo, mas que não sabem disso e venham a tentar fazer o credenciamento por qualquer dos meios anunciados, vão ser informados de que não precisam do registro. Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, o dinheiro será acreditado em conta bancária ou o beneficiário receberá uma autorização para fazer o saque nas lotéricas. Muito esperado, né Douglas? Muito esperado. Já tivemos relatos de pessoas falando que ainda não receberam a mensagem, como a Ana Souza que comentou aí na nossa live, antes da gente ter aquele probleminha, que ainda não recebeu a mensagem de confirmação do governo, mas o governo já disse aí através do ministro Onyx Lorenzoni, que inclusive está ao vivo, fazendo uma coletiva de imprensa agora. Então mais informações a gente vai ter em alguns instantes, mas o governo tem um prazo aí, desde que você se inscreve, ele tem 48 horas para fazer aí sua inscrição. Mais detalhes a gente vai ter agora na entrevista que a gente vai ter aí, né Glauco? Não tem dúvida, vamos tentar esmiuçar um pouco todo esse volume de informação, claro, muito esperado. Nós estamos aí estabelecendo contato com a diretora da Dinâmica Contabilidade, a contadora Ivana Miranda. E muita coisa para a gente conversar, e precisamos de uma especialista, né Douglas? Exatamente. Aliás, a palavra está em moda, né? Já estamos aqui em contato com a diretora aí da Dinâmica Contabilidade, a contadora Ivana Miranda. Ivana, você já nos vê, já nos ouve aí? Eu ouço vocês, ainda não consigo ver. Pois é, a gente, como você também aí deve estar, nós estamos aqui na briga com a internet, somos um entre milhões de usuários aí que estão tentando driblar aí, fazer força com a internet para ver se a gente estabelece todos os contatos aí, né Douglas? Exatamente Ivana, não sei se você consegue habilitar a sua câmera, mas enquanto isso a gente já vai tocando aqui nossa pauta, falando aí, apareceu aqui a Ivana. Deu certo agora? Agora consigo vê-los. Com certeza, seja bem-vinda, Ivana Miranda. Então, já demos a notícia aí do aplicativo do site, mas Ivana, eu imagino como você também aí à frente da Dinâmica Contabilidade, deve estar aí com muita gente ligando para você. Então, vamos começar pelo Corona Voucher. O que a gente já tem de concreto para hoje, aqui para os nossos internautas e nossos acompanhantes do Abre Aspas? Ivana, só uma última, você consegue colocar o seu, não sei se está no celular ou no tablet, computador na horizontal, que eu acho que fica um pouco melhor habilitar a função aí de virar a tela? Consigo, consigo sim, só que você precisa me dar um minutinho, tá? Sem problemas. Enquanto isso, eu falo que vamos aqui... Eu, na verdade, troquei para o celular porque a câmera estava melhor, eu preciso de um minutinho. Perfeito, lembrando que estamos ao vivo já, tá Ivana? Então, a gente vai, como a gente já disse, o governo federal está fazendo essa coletiva agora para falar exatamente sobre o Corona Voucher. E a gente está esperando essas atualizações aí do governo, né? Porque esse vale aí de 600 reais que vai atender muitos trabalhadores informais, MEIs, pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família. Então, é um aplicativo, um site já está disponibilizado. O ministro Onyx Lorenzoni disse também que podem ser feitos os cadastros, né? Nas agências bancárias e via telefone e que até 48 horas o governo vai começar aí a fazer esse balanço de quantas pessoas se inscreveu e vai fazer, então, o depósito aí via conta bancária. A gente só está arrumando aí para você aí de casa o contato com a Ivana para a gente começar a nossa entrevista. Eu acho que assim está bom, Ivana. Vamos lá? Só um segundinho. Já coloquei aqui. Então, Douglas, tem um outro ponto que a gente tem que levantar. Nós estamos aqui participando e aqui você viu que você participa efetivamente do abre aspas, né? A gente sabe que, primeiro, extremamente esperado isso daí. Exatamente. E é claro, é claro, já vamos dar um... A gente está passando por dificuldades de internet aqui, como todo mundo também. Provavelmente, esse site, esse aplicativo vão estar sobrecarregados hoje. Então, mais uma vez, a gente vem pedindo isso o tempo inteiro para vocês. Calma, vamos entender tudo o que está acontecendo, mas fique calmo, porque hoje o dia vai ser apertado nesse aplicativo e nesse site também. Agora sim, como diria um grande amigo meu, em definitivo, de volta com Ivana Miranda. Ivana, muito trabalho para você, muita expectativa do povo brasileiro. O que a gente pode esperar ou o que deve fazer aí com o aplicativo e o site do Corona Voucher? Exatamente. A semana passada, nós falamos que tinha sido autorizado esse auxílio emergencial para os trabalhadores informais. Lembrando que quem tem direito a esse Corona Voucher são os trabalhadores informais, são os microempreendedores individuais, são as pessoas que estão cadastradas já no Bolsa Família. Quem não está recebendo nenhum auxílio da Previdência Social neste momento, quem não está recebendo seguro desemprego, quem não recebeu no ano de 2018 rendimento tributável superior ao limite lá da declaração do imposto de renda, que corresponderia a 28 mil aproximadamente. Então, tem algumas condições. E aí, a grande pergunta era, tá bom, então como é que vai ser feito esse cadastramento, ou como é que nós vamos fazer para receber esse valor? Bom, hoje, conforme tinha sido anunciado já, a Caixa Econômica Federal deve liberar até o final da tarde, já no site, uma forma de fazer o cadastramento, mas, nas lojas de aplicativo, você já consegue baixar o aplicativo, que se chama Caixa barra Auxílio Emergencial, e através desse aplicativo, você faz o seu cadastramento, se você ainda não está no Cade Único, tá? Se você já está cadastrado no Cade Único, que é aquele programa do governo, que identifica as famílias que necessitam de benefício social, você não tem necessidade de se cadastrar novamente. Mas, caso você seja um informal, que ainda não tenha essa, que não é um MEI e que não está no Cadastro Único, aí sim você precisa se cadastrar através desse aplicativo, que se chama Caixa barra Auxílio Emergencial. O aplicativo é bem fácil, ele faz já, na primeira página, um questionamento sobre as suas condições, ele já faz uma prévia ali, verificando se você cumpre aquelas condições que o governo colocou para que você tenha direito ao coronavoucher. E aí você vai dizer que sim, que você está dentro daquelas condições, e que você aceita aqueles termos que estão sendo colocados, e aí isso vai para uma pré-análise. O governo vai fazer o quê? Ele vai cruzar dentro do possível todas as informações que ele tiver sobre você, sobre a sua renda, sobre a sua... como que você vive, na verdade, até esse momento, para verificar se, de fato, você está dentro das condições que permitem que você seja uma pessoa que tenha direito ao coronavoucher. Mas, assim, uma vez cumprida essas exigências, é muito tranquilo para fazer o preenchimento, é tranquilo para fazer o preenchimento, embora, como foi colocado aí pelo Glauco, nós provavelmente, hoje nós vamos ter problema em relação à quantidade de pessoas que vão estar todas acessando ao mesmo tempo, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência. Mas, as perguntas são tranquilas, são fáceis, já tenha em mãos o número da sua conta de poupança de algum banco, se você tiver. O que mais? Já tenha o número do seu CPF, já verifique com antecedência os dados básicos que você precisa, e é só se cadastrar. Perfeito. Ivana, já recebemos relatos aqui de que ainda não teve aquele retorno do governo através de um SMS. Como é que vai ser feito esse retorno? Por exemplo, me cadastrei e agora eu espero em até 48 horas o dinheiro cair na minha conta? Se não caiu, o que eu faço? Como é que vai ser o retorno do governo? Será via aplicativo, via site? Já tem essa definição? Tem. No próprio aplicativo tem lá uma informação pedindo para você fazer um acompanhamento do seu cadastramento. Então você vai fazer um acompanhamento para saber, num primeiro momento, se você tem direito ou não. O fato de estar cadastrado não significa necessariamente que o dinheiro já vai cair na sua conta imediata. O governo tem um calendário de pagamento e muito provavelmente quem vai começar a receber inicialmente, muito provavelmente, são as pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família, que pressupõem-se que sejam os primeiros. Mas lá existe essa informação, você pode acompanhar, você pode acompanhar para verificar se você tem direito. Uma vez que seja colocado lá que o seu direito está garantido, calma, porque o dinheiro vai cair na sua conta. A data correta nós não sabemos ainda, mas supõe-se, como eu disse, que os primeiros são os cadastrados no CAD único, depois provavelmente os microempreendedores e, por fim, os trabalhadores informais. Perfeito. Ivana, você pode só reforçar para a gente aí quem tem direito, por exemplo, temos aqui no site do governo algumas definições, é que não pode ter renda mensal de até 3 salários mínimos por família, não ter recebido rendimentos tributáveis acima de 28 mil, você pode só reforçar um pouco para a gente, para a gente já saber quem pode e quem não pode. É verdade, vamos reforçar sim. Então, como é que funciona? Primeiro, você tem que ser maior de 18 anos, é permitido duas pessoas na mesma família recebendo o auxílio emergencial, desde que a renda familiar não ultrapasse 3 salários mínimos, que correspondem atualmente a 3.135 reais. O que mais? Você não pode ter um emprego informal, você não pode estar recebendo nenhum benefício previdenciário, nem assistencial, não pode estar recebendo seguro-desemprego. A mãe de família, aquela pessoa que cuida sozinha da família, ela terá direito a um valor diferente, ela pode receber até 1.200 reais. E, enfim, creio que as condições são essas. Então, é quem é que tem direito? Tem direito às pessoas informais, quer dizer que não tem nada registrado em carteira, que não tenha recebido no ano de 2018, o valor superior a 28.559, que era o limite de isenção do imposto de renda, ter mais de 18, renda familiar igual ou inferior a 3.135, e são os trabalhadores informais, os microempreendedores, esse pessoal que vai ter direito. Perfeito. E, Ivana, um comentário aqui da Ana Souza também, a gente chegou a comentar que o governo disse que provavelmente daqui a alguns dias vai disponibilizar telefones e agências para quem não tem acesso à internet, por exemplo. E eu e o Glauco, a gente já notou aqui na cidade, que já existe um movimento muito grande nas caixas lotéricas, nas agências. Quem não tem essa informação ou está com dúvida, como é que procede? Como deve fazer? Deve ir à agência? Deve entrar no site do governo federal? Deve procurar o contador? O que a pessoa deve fazer? Perfeito. Isso. Então, quais são os meios para fazer esse cadastramento quem ainda não é cadastrado? Já foi liberado agora de manhã o aplicativo. Eu creio que até o final da tarde a Caixa Econômica deve liberar também pelo site para que você possa fazer através do computador o seu cadastramento. Não tendo essas duas opções, quando a pessoa não tem essas duas opções, ainda não está liberado, mas, assim, certamente que deverá haver algum atendimento por parte da Caixa Econômica Federal, talvez, talvez até agências lotéricas, agências de correia, em que você vai fazer um pré-cadastramento, você vai fazer uma autodeclaração falando da sua condição. Você vai lá e assina um termo dizendo que você tem aquelas condições. e, uma vez feito isso, a forma como vai ser pago isso daí tudo vai ser através dos bancos públicos federais, através de uma conta que a pessoa já tenha, que ela possa indicar quando ela fizer o cadastramento. Caso ela não tenha, vai ser aberta imediatamente uma poupança digital para ela lá, para ela fazer esse recebimento e isso deve se dar através, como eu falei, dos bancos públicos, da Caixa Econômica, de agência lotérica e talvez até do correio para facilitar o acesso, para facilitar a forma de receber de todo mundo. Perfeito. Glauco, a gente está ao vivo aqui, o governo federal está ao vivo também e temos aqui uma informação de primeira mão. A Caixa disponibilizou um telefone 111, para tirar dúvidas aos trabalhadores sobre o auxílio e o ministro Onyx Lorenzoni afirmou hoje, agora, que não será possível se inscrever pelo telefone. Então, inscrição até o momento, ou somente pela internet, se você tiver mais dúvidas, pode ligar no telefone 111. Agora, a gente sabe, Glauco, que o governo, além do Corona Voucher, também está tirando outras medidas de apoio à economia nesse momento de pandemia. Quais outras medidas você considera importante para a gente comentar aqui, Ivana, para a gente dar um balanço para o pessoal de casa? Além de, só para completar aqui, além de lembrar que, definitivamente, o Imposto de Renda foi adiado a data de entrega da declaração pessoa física, né? Exatamente. Ainda bem, né? Porque os contadores ficam todo mês sem saber e o pessoal também, né? Porque, para fazer a declaração, ele tem que ter contato. Normalmente, nem todo mundo tem facilidade de fazer tudo através da internet. Nós não temos aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade, que se dirigem até o local para poder fazer a declaração. Então, foi postegado o prazo de entrega para 30 de junho, foi postegado também o pagamento da primeira cota para quem tem que fazer o pagamento da primeira cota e a Receita não alterou até esse momento o calendário de restituição para quem tem restituição. Então, foi postegado sim, isso facilita, mas quem puder e quem tiver condições de já ir entregando é melhor. Porque aí tem aquela regrinha, né? Se você entrega antes, pressupõe-se que você vai receber antes também da Receita Federal. Isso já facilita bastante a nossa vida aqui. Agora, uma outra coisa que saiu a semana passada e que tem dado bastante debate na mídia de uma forma geral foi a norma a MP 936 que permite que as empresas façam acordos individuais com os trabalhadores fazendo a suspensão do contrato de trabalho ou a redução do horário de trabalho. Como essa medida ela pode ser feita através de acordo individual, a associação de juízes se manifestou até dizendo que achava que o trabalhador poderia ter um pouco de receio, de medo de fazer esse acordo com o patrão. Eu, particularmente, acho o seguinte, acho que nesse momento é o momento do trabalhador também pensar um pouco e perceber a situação que está de uma forma geral. E mais, esse contrato de suspensão ele é provisório, ele não é eterno, ele é por 60 dias, a redução pode até ser por 90 dias e a pessoa não vai ter prejuízo. Por quê? Porque o governo vai complementar a renda dele. Então, se porventura o trabalhador tiver o horário reduzido em 50%, os 50% restantes serão pagos pelo governo de acordo com a média do valor que ele deveria receber do programa do seguro-desemprego. Ah, mas se eu receber isso e se eu for suspenso e depois eu vou ter algum prejuízo quando eu sair em relação ao seguro-desemprego? Não, não vai ter nenhum. A verba utilizada será o recurso do seguro-desemprego, mas o trabalhador não vai ter nenhum prejuízo nesse sentido. Então, não funcionaria. Supõe-se que se for reduzido o horário dele para 30% do que ele trabalhava anteriormente, ficaria faltando 70% para receber. Quem é que vai pagar esse 70%? O governo. Como ele vai pagar? Qual o valor que ele vai pagar? Ele vai considerar a mesma média que ele receberia se ele estivesse desempregado. Então, é claro, sim, que não vai ser o mesmo exato valor que a pessoa recebida, que recebia, ter uma média. Então, é provável que diminua um pouquinho? Pode ser que diminua um pouquinho, mas é um momento que precisa dessa ajuda também de todos. E como é que o governo vai conseguir ter um privo? eu acho até assim que mexer nessa medida agora, que saiu a semana passada e que todo mundo está fazendo a pleno vapor, aí se entraria em segurança jurídica, porque permitiria que os sindicatos entrassem novamente numa questão que já foi colocada, já foi determinada e que, de repente, o sindicato pode criar algum tipo de, eu creio, de condicionamento para que isso seja feito e a gente não tem esse tempo, não existe esse tempo para negociar coletivamente. Perfeito. Ivana, vamos supor então aqui que no nosso caso o nosso patrão decidiu, em acordo conosco, reduzir o salário a 50%, então os outros 50% seriam subsidiados pelo governo. Como é que seria feito isso? O subsídio do governo vai para a empresa, vai para o funcionário, como é que fica isso aí? Não, aí é assim, funciona assim, a empresa, uma vez feito esse tipo de acordo, ela precisa comunicar, ela tem alguns meios que ela tem que comunicar, aí o contador tem os meios lá para fazer essa comunicação para o governo, falando que naquela empresa foi adotado o regime de horário reduzido e aí ela vai comunicar e vai colocar quem são os trabalhadores e todo o pagamento que está sendo feito pelo governo seja através desse recurso ou seja através lá daquele daquele crédito para pagar até dois salários mínimos que também é uma opção pelo banco para o trabalhador nesse momento, tudo isso tem sido feito diretamente do governo para o trabalhador. Não existe, esse dinheiro não passa pelas empresas. Perfeito, Ivana. E a MP já está valendo? Já está valendo, o pessoal já está fazendo, tem acordo sendo feito direto, sabe, quem não pode, quem pode estar suspendendo, ah, mas eu vou suspender o contrato, coitado, não, mas ele vai receber e é por pouco tempo, ah, e a redução também tem sido feita e neste momento que está isso daí, ontem, o ministro do Supremo Tribunal, né, estava colocando que isso não poderia acontecer, que deveria ser de maneira coletiva, mas já está acontecendo, então nós esperamos nesse momento que seja um pouco mais livre essa negociação para fluir, sabe, lembrando sempre aquilo que a gente vem comentando, o seguinte, são medidas necessárias para que a empresa possa sobreviver nesse momento e a empresa tem que ter, obviamente, qual que a palavra, sabe, a empresa tem que pensar o seguinte, são medidas que foram colocadas para que ela sobreviva e ela tem que utilizar isso pensando neste sentido, pensando no trabalhador também, pensando no outro lado também, utilizar de tudo isso de uma maneira com hombridade, sabe, é necessário, é, e a gente tem que saber utilizar tudo isso. Ivana, só um minuto aqui, você citou com muita propriedade a respeito desse relacionamento que deve haver entre o funcionário e a empresa, momentos especiais, medidas especiais têm que ser tomadas, e você vê como efetivamente você acredita que sejam boas as saídas, você acredita que essa seja a melhor forma para a gente conseguir esse tocar nesse momento tão difícil porque as empresas, principalmente as pequenas, estão sofrendo bastante, dentro do que você tem de empresas, aí você acha que já foi assimilado isso daí? Bastante gente está procurando esse acordo mesmo dentro de casa? Sim, eu creio que sim, eu acho assim que nesse momento as empresas, as pequenas empresas, principalmente, que não tem normalmente um setor específico dentro delas, elas têm que se aproximar de quem está na linha de frente, quem está olhando isso todos os dias, apesar que o empresário também procura saber quem é que está vendo isso, quem é seu parceiro contador, quem é seu parceiro advogado, busque essas informações, busque as formas de sair de tudo isso. Agora, principalmente, eu acho o seguinte, nós não sabemos ainda como vai ficar lá na frente a parte econômica, está tudo muito difícil, alguns comércios, eu tenho aqui alguns comércios comigo, o pessoal tem reclamado porque de uma hora para a outra eles deixaram de ter receita, e aí a gente tem visto que nesse momento é preciso se reenvolver inventar. Isso vai ser o suficiente? Talvez não, talvez assim a pessoa faça tudo o que seja possível e ainda assim ela tenha dificuldade, mas ela precisa fazer o que é possível, ela precisa fazer a parte dela. Nós temos visto aí diversas empresas maiores, abrindo a possibilidade do pequeno comerciante inserir os produtos nos sites, nas plataformas que ele já tem de venda online, nós temos visto muita gente tentando se reinventar no sentido assim de fazer venda pela internet, de fazer delivery e diversas outras medidas que têm acontecido. Então, o que eu diria para o pequeno empresário hoje? Eu diria o seguinte, todos nós estamos numa situação difícil, isso é real. O que a gente não pode ter? A gente não pode ter, a gente precisa ter nesse momento e ter coragem. Coragem de quê? De pegar e olhar todos os nossos problemas, olhar os nossos pontos fortes, olhar os nossos pontos fracos, fazer uma análise fria em relação a isso, verificar certinho e ver o que é possível fazer. Ele faz a parte dele, o governo faz a dele e o restante a gente confia em Deus, na vida e em tudo que vai acontecer daqui para frente que a gente espera que passe logo. Está certo, Ivana. Ivana, eu tenho uma dúvida aqui do que chegou para a gente através do WhatsApp que diz o seguinte, existem problemas no quesito das licenças em relação a mudar o meio do meu negócio? Agora eu vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, um restaurante que nunca fez entrega e somente atendia presencialmente, porém agora ele vai fazer entrega somente de livre. Na questão de contabilidade, existe alguma mudança nas licenças, no ISS, no tipo de imposto? algumas coisas que mudam porque a gente sabe que os comércios, como você disse, estão migrando para outras áreas. No ponto de vista da contabilidade, existe diferença essa migração? Existe sim. É bom consultar o contador porque alguma coisa vai ter que ser feita. Talvez não seja o momento de fazer agora. Agora, infelizmente, a pessoa está tendo que, infelizmente, no sentido de que não é possível às vezes querer fazer tudo muito certinho nesse momento. Mas sim, consulte o seu contador porque provavelmente vai ter coisa para alterar. Perfeito. Ivana, hoje a gente teve uma edição especial aqui com você. Você foi a grande estrela do jornal hoje. É porque muitas pessoas têm dúvidas, dúvidas estão chegando para a gente. Em razão disso, a gente derrubou até outras matérias para estar falando especialmente com você para a gente finalizar aqui a nossa entrevista. Ivana, é uma recomendação geral para o pessoal de casa, para o pequeno empreendedor, para o grande empreendedor, para a pessoa física. O que fazer se está sem dinheiro? Procure seu contador. Como é que deve ser feito esse planejamento financeiro num modo bem geral para a gente estar enfrentando essa pandemia do coronavírus na economia? De uma forma geral, o que eu posso colocar é o seguinte, você não consegue fazer um planejamento se você não tiver uma real visão do seu custo, do que você gasta, do que você tem de pagar e tudo mais. Então, tanto para a pessoa que mora em casa quanto para o empresário, a tarefa é essa. Conheça as suas despesas e verifique o que você pode fazer em relação a cada uma delas. Perfeito. Perfeito. Nós agradecemos demais a contadora Ivana Miranda, diretora da Dinâmica Contabilidade, que se tem uma pessoa que não vai faltar trabalho, Ivana, não tenho a menor dúvida que são vocês contadores. Ser realmente um tempo difícil para todo mundo, mas que com a ajuda de vocês também, claro, nós vamos superar. Nós agradecemos demais a sua participação nesse, abre aspas, especial desta terça-feira e vamos pedir, né, Ivana, mais uma vez, calma todo mundo porque hoje vai estar um pouco atribulado todos os sites e aplicativos do governo, não é? Exatamente. Hoje provavelmente vai estar bem assim difícil de fazer. Tem algumas pessoas que já estão reclamando e outras que já conseguiram. Mas calma, calma, porque todo mundo que tem direito vai receber. Muito obrigado, Ivana. Um ótimo dia a você, uma ótima semana também e como todos, força para você. Amém para vocês também. Ótimo dia. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou neste, abre aspas, especial. Hoje nós terminamos aqui rapidamente. Douglas, muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns aos jornalistas e até amanhã, Glau. Exatamente. Um grande abraço a todos os nossos colegas ao redor do mundo aí por esse dia. Tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri